E aí, você aí? Você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo. Entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CACADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de discurso. Salve, salve galera do Caçador Escut, beleza? Mais um vídeo aqui, dessa vez mais uma completa que eu fiz na Amazon. São dois itens, vem dois dias diferentes pra variar. E eu vou mostrar agora, depois da vinheta. Bom, eu vou abrir aqui, primeiro um, depois o outro. Ah, só rasgar também, não precisa ficar. Tá colado, caralho. Bom, temos aqui, ó, Premonição 2. Isso aqui tava numa promoção lá, de oferta do dia. Fazia tempo que eu não achava esse Premonição aqui. Da hora, tô deslacrando ele, vamos abrir ele. Não tem nada, mas o DVD é aquele slack brilha, cara. Que top. Premonição dispensa apresentação, hein? A gente ainda vai gravar um vídeo falando da franquia do Premonição, lá no Caldeirão Nerd. Vamos lá, que eu tô mais lá do que aqui, ultimamente, mano. E o outro filme que tá aqui, ó. Vou até fazer um suspense, cara. Porque tem gente que odeia esse filme, cara. Eu acho divertido, é lógico, não o melhor filme de todos. Mas é esse daqui, ó. O Dolittle, com o Robert Downey Jr. É engraçado, mas nem todo mundo gosta. Eu gostei, é lançamento, eu queria ter. Eu quero ter todos os filmes principais do Doutor Dolittle, né? Eu quero ter aquele clássico lá, dos anos 60 ou 70, não lembro. Eu já tenho aqueles com o Ed Murphy, o 1 e o 2. Ah, eu não quero ter aquelas lacas com as filhas dele lá. Lógico, se eu achar por um real, eu pego, né? O Doutor Dolittle vai até um 5, gente. Mas não tem o Ed Murphy, perdeu a graça. Mas tá aqui, ó. Doutor Dolittle, na minha coleção. Esse filme aqui... Eu não recomendo vocês assistirem. Se você for assistir, assista por sua conta em risco, beleza? Mas eu me diverti assistindo. É que, às vezes, a minha experiência é diferente da sua. Eu sei que eu critico massa com esse filme, beleza? E vamos ver como é que é por dentro. É assim, ó. Tem uma figura aqui. É isso. Bom, é um vídeo curto mesmo. Esses são os dois filmes que eu comprei na Amazon. Numa dessas ofertas do dia. Oferta relâmpago do dia. Sei lá como vocês chamam. Fiquem de olho sempre nessas ofertas do dia da Amazon, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Já arrebente seu like e se inscreva no canal. Ah, e comenta também, né? Vocês gostam da franquia, da premonição? E o que vocês acharam do Dolittle? Eu sei que muita gente odia. Até mais, galera. Tchau, tchau.